pareceu aqui em cima que está gravando está no Facebook então, parece que o Facebook não está liberando para a gente compartilhar na página do painel então, eu estou compartilhando na minha página pessoal que parece que deixou compartilhar na minha página pessoal que é Tereza Williamson, eu vou passar aqui o link para todo mundo, eu vou postar também no Facebook do painel para quem quiser acessar por lá um problema técnico que por algum motivo nossa coletiva não está sendo transmitida pelo Facebook do painel unificador mas eu consegui transmitir pelo meu pessoal, tá bom? Boa tarde, eu sou Tereza Williamson agradeço a todos que vieram participar aqui da nossa terceira coletiva do painel unificador Covid-19 nas favelas essa iniciativa está entrando no seu sexto mês somos enfim, 22 organizações daqui da sociedade civil juntas trabalhando para tentar coletar os dados disponibilizar as informações para a gente poder influenciar enfim, na tomada de decisões públicas em relação às favelas do Rio de Janeiro enfim, são áreas muito afetadas pela pandemia a gente vai ouvir novos dados sobre isso hoje quem vai apresentar hoje é a Renata é a Grace Amanda Scofano vão apresentar a nota técnica que está sendo preparada nos últimos meses que é uma nota que explica toda a metodologia por trás do painel e depois a gente vai ouvir da Elisa Campos que vem acompanhando o projeto e vai fazer uma apresentação da comparação entre quando a gente iniciou o projeto e hoje enfim, a gente vai ter um grande debate aqui com lideranças comunitárias de diversas favelas da região metropolitana do Rio trazendo a situação atual nos seus territórios como eles vêm sendo afetados como é que, enfim como é que esse momento agora está encaminhando para, enfim a gente sabe de todos os problemas que a gente está enfrentando atualmente nos serviços de atendimento médico como é que isso vem afetando as comunidades como é que o transporte público nesse momento ele vem afetando enfim, a gente vai ter um debate em torno desses assuntos antes de passar a palavra para Renata e Amanda eu vou aproveitar aqui para mostrar o painel e mostrar uma outra novidade que a gente está lançando hoje além da nota técnica que são os dados públicos eu vou compartilhar aqui a minha tela então para quem está com o painel aberto vocês vão poder acompanhar isso já ao vivo ou vocês podem, enfim acessar a qualquer momento pelo site favela.info o painel lembrando que a gente tem as abas para poder visualizar os dados do painel em termos de casos confirmados óbitos nas regiões todas as favelas e complexos que são contemplados no painel estão aqui listados a pessoa pode clicar em cima de uma comunidade e enfim visualizar os casos específicos daquele território seja em termos de óbitos confirmados autodeclarados e a visão geral da cidade agora aqui embaixo a gente tem as abas a metodologia os créditos que são todos os parceiros envolvidos no projeto e agora a gente tem duas novas abas a partir de hoje que é o download que é onde a pessoa pode clicar para solicitar os dados ali vocês vão ser encaminhados para um formulário bem simples para a gente saber quem está acessando os dados e aí todo mundo vai ter acesso a partir do preenchimento do formulário de acesso é a nota técnica que fica aqui nessa próxima aba e releases então já tivemos três coletivas de imprensa do projeto desde o começo além da nota técnica que é lançada hoje então vou aproveitar para mostrar a nota primeiro rapidinho voltando quando vocês clicarem para visualizar os dados públicos vocês vão ser encaminhados para a página para essa planilha ok é uma planilha completa com todas as favelas já contempladas no painel por ordem de entrada nos dados a fonte que a gente vem usando seja uma relatoria local seja o painel do voz das comunidades da prefeitura ou mais recentemente o sistema de região de influência dos CEPs vocês vão ouvir falar sobre na próxima parte e aí vocês podem acompanhar semanalmente como foi a inclusão de dados no painel levando hoje a gente teve 228 favelas contempladas no painel unificador e finalmente a nota técnica que vai ser apresentada aqui hoje está no link vocês podem ver entender todo o processo de criação do site do painel e quais foram as decisões técnicas tomadas isso fica aqui na nota técnica e release então aproveitando agora eu vou passar a palavra para Renata e Amanda eu queria lembrar quem entrou depois que a gente está tentando transmitir ao vivo no Facebook eu vou checar se de fato a gente está transmitindo lá no caso seria na minha página pessoal porque a gente teve um problema técnico não conseguimos agora mostrar pela página do painel a gente agora vai ter uma apresentação da Renata e Amanda da nota técnica da Elisa sobre essa mudança do painel ao longo do tempo e aí a gente vai entrar no debate com diversas lideranças comunitárias que estão aqui conosco hoje agradeço a todos que estão presentes todo mundo pudesse apresentar no chat para todo mundo saber quem é que está aqui conosco hoje eu agradeço então vou passar aqui a palavra para Renata e Amanda Obrigada Alô Estão me ouvindo? Sim pode falar Obrigada Tereza vou falar um pouquinho sobre a metodologia do painel e dar um panorama mais geral como estamos as coisas como estamos na COVID aqui no Rio e falar um pouco sobre dados também eu não estou conseguindo desmobilizar colocar a minha apresentação aqui agora deve estar funcionando Renata agora está pronto conseguem ver? está ótimo eu estou colocando o modo apresentação para ficar maior então a gente vai falar sobre a primeira nota técnica do painel unificador do COVID nas favelas a gente está querendo fazer algumas contribuições para estratégias de visibilização desses territórios nesse sentido essa visibilização é muito importante porque são territórios que pelos seus contextos tem algumas questões relacionadas ao saneamento e também acesso a equipamentos urbanos recentemente durante a pandemia a UBG fez uma nota técnica falando das distâncias das áreas de favela as unidades de saúde colocando que a maioria das favelas estaria próximos a unidade de saúde a cerca de menos de 2 quilômetros mas na verdade as distâncias elas não são em linha reta as distâncias elas podem ser muito grandes para essas populações e destacando também que o levantamento de dados podem ajudar a salvar vidas porque esses dados quando transformados em informações eles são excelentes para fazer um diagnóstico da situação de saúde e esse diagnóstico da situação de saúde nos diferentes territórios ele ajuda aos gestores a sociedade civil a tomarem decisões mais acertadas para o enfrentamento da covid-19 e de diversas outras doenças então falando aqui tentando exemplificar isso que eu acabei de falar então para o diagnóstico da situação de saúde das populações a gente precisa de dados e a gente precisa analisar esses dados transformar esses dados em informações como taxas de incidência excessos de óbitos taxas de informalidade tudo isso aqui a partir do conhecimento acadêmico formal e informal ele pode ser divulgado através de artigos livros e relatórios e pode comunicar de forma traduzida através dessas notas técnicas que a gente inclusive está apresentando hoje entrevistas e a decisão os gestores conseguem tomar decisões mais acertadas no município estado na unidade da federação e a sociedade civil pode cobrar também as ações desses gestores durante a pandemia foram criados diversos sistemas de informação para covid-19 na primeira rodada mas no início até junho a gente encontrou 115 sistemas pelo mundo todo e mais de uma segunda rodada no momento mais recente a gente encontrou 148 sistemas só no Brasil mas são muitos dados e como é que a gente consegue fazer vigilância e como é que a gente consegue atuar com tantos dados então por isso a importância da gente estar lançando essa nota técnica também para as pessoas poderem ter acesso além das informações que a gente também está lançando hoje a gente sabe como é que foram feitas foram coletadas essas informações e quais são as limitações dessas coletas e como é que a gente pode usar esses dados para fazer esse diagnóstico da situação da covid e cobrar um enfrentamento mais adequado fazendo mais uma consideração com relação aos sistemas os sistemas de informação de saúde que já existem há muito tempo eles não dão conta de manter isso atualizado de maneira tão rápida como é necessário nesse momento da pandemia então inicialmente o ministério não conseguia colocar todas as informações disponibilizadas atualmente ele já consegue mesmo com algumas intermitências que já aconteceram mas houve mobilizações da sociedade civil como um todo como por exemplo numa distribuição nacional Brasil I.O. fez essa divulgação e atualmente diversos outros sistemas têm feito inclusive órgãos da empresa também estão fazendo mas tem uma questão as populações mais específicas aquelas que têm mais dificuldade de acesso a esses equipamentos urbanos que ajudam no enfrentamento à covid como favelas quilombolas indígenas têm mais dificuldade de levantar esses dados então está aqui também o destaque da importância de ter um painel que trata desses territórios de favela e aqui o destaque para o nosso estado aqui é um painel do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde e aqui a gente consegue ver a taxa de letalidade e o Rio de Janeiro é o estado que tem a maior letalidade do Brasil seguido que tem 6,2% seguido de Pernambuco com 4,8% a gente tem muita dificuldade de levantar muitas vezes os dados de covid tanto por falta de testes como os boletins epidemiológicos de covid nas favelas estruturadas pela Feu Cruz já mostraram e nas áreas de favela esse acesso a testes é mais mais ainda mas a gente consegue mostrar algumas questões relacionadas aos excessos de mortes que estão acontecendo então a gente vê um excesso muito grande esse vermelho mostra um excesso muito grande dessas mortes e a gente também consegue acompanhar por esse gráfico de mortes por causas mal definidas e mortes por doenças infecciosas que aumentou muito nesse último ano aqui a gente para mostrar os dados da mortalidade da incidência da letalidade da covid-19 no nosso município do Rio de Janeiro e aqui a gente percebe nesse último mapa que é o mapa da letalidade que é calculado a partir do número de óbitos pelo número de incidência a gente repara que tem uma faixa que é bastante importante com a letalidade mais alta que pode significar dificuldade de acesso para fazer os testes de covid e também dificuldades na notificação das mortalidades de maneira adequada e aqui também aproveito para mostrar que a gente está passando não só no Rio de Janeiro mas em alguns municípios da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro problemas com acesso a água a gente está tendo esses problemas e alguns dos bairros estão sendo bem semelhantes e agora vou começar a mostrar a parte da metodologia mesmo então os dados no formato de mapa que foram utilizados no painel vieram da base do Instituto Pereira Passo do mapa em formato digital do Instituto Pereira Passo e dos outros municípios que a gente está informando de Mesquita e de Itaguaí foram feitas a delimitações polígonos a gente teve que fazer algumas questões relacionadas a mudanças de nomenclatura porque algumas favelas não se identificaram com aqueles nomes e aí foram feitas esses ajustes na base também devido a algumas fontes de dados serem agregadas agregando várias favelas em complexos a gente teve que fazer essa agregação e a gente também adicionou novas favelas que ainda não estavam dentro do mapa que é o mapa de 2010 agora a gente vai para a parte das informações mesmo então a primeira forma da gente coletar essas informações é através da autodeclaração que a gente pode clicar aqui no painel preencher esse formulado e aí a gente vai ter essas informações a fonte de informação a partir de relatores que a nossa fonte é preciosa porque segundo o MS os dados os casos de covid eles devem ser relatados mesmo sem estar confirmados né por quê porque a gente tem uma falta muito grande de testes no Brasil a gente tem acompanhado essas questões nos jornais e esses relatores são as pessoas que estão no território fazendo ações de prevenção de enfrentamento à pandemia e essas pessoas são as mesmas pessoas que estão levantando esses dados e em geral é uma pessoa que levanta esses dados e uma pessoa de confiança do painel outra forma também de informar são a partir de outros painéis existentes como por exemplo vós das comunidades os painéis das clínicas de saúde da família e o próprio painel da prefeitura do município do Rio de Janeiro recentemente a gente começou a partir de uma última coletiva que foi feita do próprio painel quando uma pessoa da Secretaria Municipal de Saúde foi chamada foi perguntada sobre por que não divulgar os dados para as áreas de favela para os territórios de favela ele respondeu que os dados estavam disponíveis por CEP e que poderia ser utilizado esses dados do CEP então nesse momento a gente começou a levantar a desenvolver uma metodologia para a gente poder capturar esses CEP nas áreas de favela então a gente selecionou as favelas colocava uma base um mapa em formato digital das ruas das favelas com as informações de CEP selecionava as ruas que passam pelas áreas de favela e as ruas nos arredores por que a gente usa essas ruas nos arredores porque em uma das pesquisas realizadas foram feitos os números em algum dado momento da pandemia o número de maior casos o número de mais casos por CEP estava acontecendo num CEP no Leme e depois quando foram verificar esse CEP do Leme é um CEP que era informado pelas pessoas que moravam numa favela ali próximo então por isso que a gente resolveu fazer essa área de influência no entorno das áreas de favela para também estar contemplando para além disso muitas vezes as pessoas que residem nesses territórios não conseguem receber encomendas e aí dão o endereço ou da associação de moradores ou de algum comércio ali próximo então por isso a gente encontrou esse número de CEP no Leme e aí a gente selecionou os CEP que tinham os segmentos de rua aqui embaixo a gente vê os segmentos de rua em azul que são os segmentos de rua que tem informação do CEP em vermelho os segmentos de rua que não tem informação do CEP então para todas as favelas que a gente já levantou no painel a gente tem uma porcentagem de segmentos sem CEP de 58,50% dos segmentos de rua isso é uma situação complicada que a gente acaba perdendo também essas informações já que essas informações aqui por dentro das áreas de favela em vários segmentos não tem esses dados então a gente acaba tendo perdas e aí conjuntamente a partir dos dados de mapas que foram levantados com mudanças e reestruturação e alteração de agrupamentos e novas favelas totalmente com as fontes de informação de autodeclaração relatores locais informações de outros painéis e a utilização dos CEPs essas duas informações os dados gráficos os dados não gráficos os mapas em formato digital e as tabelas a gente tem a composição do sistema de informações geográficas que é disponibilizado dentro do painel unificador no COVID nas favelas que vocês já têm o endereço agora eu vou passar a palavra para a Amanda que vai falar dos resultados de alguns resultados que a gente já tem boa tarde gente bem-vindo todos que estão aqui meu nome é Amanda Escófano eu sou doutoranda da PUC-Rio e estou fazendo parte do painel eu vou falar um pouquinho sobre os resultados fazendo uma comparação entre o início em julho e em dezembro agora nesse momento então em julho a gente tinha um total de 122 favelas contempladas juntando o município do Rio de Janeiro e uma favela no município de Mesquita no total 97 favelas na zona norte 19 na zona oeste 4 na zona sul uma no centro e uma no município de Mesquita totalizando 140.678 domicílios nesses dois municípios pode passar Renata por favor e agora em dezembro a gente teve um bom aumento de favelas que são contempladas com dados temos 228 favelas o município de Itaguaí começa a ser a ser relatado também então a gente tem agora município do Rio de Janeiro município de Itaguaí e município de Mesquita são 290.983 domicílios no município do Rio de Janeiro o que corresponde a 64% dos domicílios em favelas no nosso município contemplados por dados como a Renata falou a gente tem essa dificuldade em relação aos dados dessas regiões pode passar Renata e aqui são dois gráficos de comparação do percentual de fontes que nós tínhamos em julho quando começou o painel e agora em dezembro aqui a gente tem em julho o Voz das Comunidades com 59% a Relatoria Local com 19% a Prefeitura com 18% e iguais o Voz mais a Relatoria Local e o Voz mais a Prefeitura porque nem sempre a gente tem um dado de uma determinada favela de apenas uma fonte e aqui em dezembro a gente entra com o mapeamento por CEPs essa metodologia que a Renata criou e a gente tem o Voz das Comunidades com 42% e CEPs com 32% e a Relatoria Local ela aparenta que diminuiu para 13% mas na verdade em números brutos ela aumentou nós tínhamos 24 favelas contempladas em julho pela Relatoria Local e agora nós temos 30% é porque o CEP ele ocupou aí um bom espaço desses tipos de fontes pode passar Renata aqui a gente selecionou algumas favelas de destaque do painel por número de casos o Complexo da Maré que é essa região em verde ela tem 24 mil domicílios são 16 favelas e está em primeiro lugar no nosso painel unificador nós temos 2.449 casos e 158 óbitos em comparação com o painel da Prefeitura o painel da Prefeitura tem menos 56% de casos relatados são 1.063 apenas e é importante a gente ressaltar também que a Maré ela tem esse alto número não só pela questão de fato de ter casos de Covid mas também porque ela é uma favela um complexo amplamente mapeado e monitorado o Rede da Maré faz um trabalho muito organizado nessa região e a gente tem também alguns projetos como Conexão Saúde e o Dados do Bem que atuam diretamente nesse complexo pode passar em segundo lugar no nosso painel a gente tem a comunidade do Engenho no município de Itaguaí onde a gente tem a fonte através da relatoria local ela está em segundo lugar com 1.571 casos e 212 óbitos é uma comunidade relativamente pequena em relação a outras favelas maiores como a Rocinha por exemplo e tem um alto número de casos relatados então a gente consegue justificar isso através do trabalho da relatoria local que é feito pelo Amigas aqui da Ana Paula que está presente também que efetua essas visitas as anotações as entrevistas com as comunidades de uma forma regular então isso dá uma grande consistência a esses dados que a gente consegue transformar em informação no nosso painel pode passar a Rocinha também foi uma favela destacada a maior favela do país com 25 mil domicílios está em quinto lugar no nosso painel os dados da Rocinha vem do painel do Voz das Comunidades que começou a trabalhar desde 10 de abril e tem 25 favelas listadas até o momento e o Voz das Comunidades ele compila dados de diversas fontes então clínicas da família da própria prefeitura centros de saúde e até mesmo pesquisas locais pode passar a Muzema foi na verdade a maior favela quer dizer a maior número de casos por CEPs até o momento então essa foi uma favela que a gente realizou aplicou essa metodologia dos CEPs ela é localizada no Itanha Gata em 2.514 domicílios e ela apresenta 561 casos 127 óbitos e nessa favela a gente tem 53% da comunidade com segmentos de ruas com CEP então o restante não tem CEPs e aí entra naquela coisa que a Renata falou na questão da falta de dados nessas localidades sem CEPs a gente cria uma área de influência nessas ruas para que a gente possa ter algum tipo de dado nessa localidade pode passar e aí os encaminhamentos futuros do painel que a gente pretende para o ano seguinte primeiro é a proposição de diálogo aos governantes e à equipe técnica porque ano que vem entram novos prefeitos entra uma nova equipe técnica alguns foram reeleitos mas essa proposição de diálogo acerca dos nomes dos territórios porque enquanto a gente mapeia a gente vai trabalhar a gente percebe algumas disparidades muitos moradores falam que não reconhecem determinado nome de favela e nos dados oficiais como no IBGE ou no IPP está aquele nome mas o morador não reconhece então esse diálogo é muito importante para que eles se reconheçam onde eles moram se reconheçam na localidade a continuidade do mapeamento por CEPs que visa atingir um percentual maior que 90% das áreas de favelas do município no ano que vem então a gente poder ter dados para o restante das favelas no município do Rio e a partir desses dados a gente conseguir realizar conversas e discussões com os novos governantes sobre investimentos na saúde pública municipal fazer investimentos mais assertivos onde há mais necessidade como as clínicas da família por exemplo pode passar e aqui eu deixo a gente deixa o endereço do favela.inf para quem ainda não conhece o painel acessar lá e ver toda a questão da nota técnica como a Teresa falou agora podem baixar os dados públicos também os pesquisadores que quiserem e é isso muito obrigada muito obrigada Renata e Amanda eu vou agora então passar a palavra para Elisa Campos que tem atuado aqui no projeto vários meses aqui dando todo um suporte comunicação ela vai conseguir agora fazer um comparativo Elisa Boa tarde a todos meu nome é Elisa eu sou mestranda em sociologia pela Universidade de Freiburg na Alemanha e estou colaborando aqui também no painel unificador vocês estão conseguindo ver? Está ótimo Elisa Bom então a gente veio o painel começou em julho em julho esse print na verdade é de agosto a gente não tem print de julho de julho para dezembro nós saímos de 122 comunidades como a Amanda falou para 228 o que significa um aumento em torno de 87% da cobertura mas se a gente comparar mesmo a partir de agosto quando os nossos dados já estão um pouquinho mais consolidados e a gente vê aqui que tem 9.012 casos 1.402 óbitos e aí quando a gente vem para dezembro dá um choque um pouco como os números subiram então a gente tem aí praticamente o dobro um pouco mais que o dobro 107% de aumento na questão dos óbitos e da mortalidade em si então isso choca e isso realmente reflete algumas perguntas alguns questionamentos sobre o porquê o que está acontecendo qual o contexto social político para a gente ter esse número de óbitos tão grande então a gente já tem no Brasil hoje mais mortos do que a bomba de Hiroshima então a gente precisa refletir sobre isso nós temos aí 177 mil óbitos e quando a gente fala de 177 mil óbitos a gente fala de 177 mil pessoas eu posso dar o nome de Idalice enfim a doutor Marco eu posso dar uma lista aqui de no mínimo 10 pessoas da minha vida que se foram nessa pandemia e tenho certeza que cada um aqui nessa sala também pode dar nome a esses números é a maior tragédia sanitária do Brasil e é com muita tristeza que a gente precisa avaliar esse dado que hoje nós temos mais mortes nas favelas do Rio de Janeiro do que em 121 países inteiros são vou voltar lá 2.901 vidas enquanto nós temos países como Venezuela com 924 óbitos Tailândia com 60 óbitos o Congo com 344 a Irlanda com 2099 naturalmente que são comparações que precisam ser contextualizadas Elisa eu acho que deu uma congelada Elisa eu acho que está dando uma congelada se você puder repetir essa parte por favor é o contando assim que naturalmente que esses óbitos e essas comparações elas precisam das devidas contextualizações das devidas adequações de interpretação mas que é uma reflexão forte que a nossa sociedade precisa fazer que o nosso governo precisa fazer que nós precisamos todos fazer o que que causa isso porque que temos tantos óbitos é lógico que tem todas as questões paralelas que a gente vai chegar muito em breve mas a questão do óbito está muito forte como é que a gente controla isso porque no final das contas é o maior prejuízo da pandemia são as vidas que a gente está perdendo então a gente tem um contexto em que o governo ele continua com baixas taxas de testagem e já é comprovado enfim em infinitas pesquisas que a testagem é o maior mecanismo de controle do avanço da pandemia a gente tem no Rio de Janeiro hoje 100% dos leitos públicos ocupados tivemos desmontes de algumas unidades de atendimento então a gente tem uma questão de falha de mensuração para enfrentar a pandemia e tivemos aí algumas semanas um relatório da Câmara dos Deputados denunciando que apenas 8,6% dos recursos emergenciais foram utilizados para enfrentamento direto em relação à pandemia nós temos um contexto dentro das favelas que a realidade das medidas de proteção elas não fazem parte dessa realidade da periferia e das comunidades do Rio de Janeiro e ao mesmo tempo acontecendo com a volta das atividades econômicas presenciais que forçam ao uso dos transportes e aí a gente entra em outra questão porque nós temos pesquisas da Universidade Federal de Minas Gerais temos uma pesquisa aprofundada da COPE da UFRJ falando dos meios de transporte como maior vetor de contaminação na pandemia mas em paralelo nós não temos políticas realistas em relação ao transporte público e aí eu vou voltar para a Tereza só antes de voltar para a Tereza levar para a questão dos transportes são duas coisas que a gente precisa ter em mente reforçando a primeira que todos os números que nós falamos aqui são pessoas isso a gente não pode esquecer e a segunda questão é que esse trabalho ele é todo feito baseado nas comunidades nos grupos de comunidade nas lideranças das comunidades e a gente ainda não tem apoio financeiro então a gente precisa de suporte para poder estruturar o trabalho e conseguir ter mais informação como a Amanda e a Tereza mostraram nas comunidades que nós tivemos mais dados nós conseguimos fazer uma ação de controle maior enfim informação maior e ter mais resultados mesmo diretos e objetivos então Tereza volto para você para a gente falar sobre transporte Obrigada Elisa a gente vai então agora abrir o microfone para algumas lideranças mobilizadores comunicadores de favela que querem enfim falar sobre esse tema do transporte e outros o que a gente colocou é que essa coletiva como todas são para as lideranças poderem falar da situação atual e o transporte acabou vindo à tona na última reunião do coletivo dos parceiros que se reúnem toda semana nesse mesmo horário toda quinta-feira desde junho final de maio a gente vem reunindo e o tema de hoje é para além da responsabilidade individual qual o papel do governo na contenção dessa segunda onda transporte público em debate e a gente tem hoje para falar já inscritos a Mariana Galdino do Lab Jaca no Jacarezinho que inclusive foi responsável pelo vídeo do painel quem não assistiu eu vou passar aqui o link também enfim foi um trabalho incrível realizado lá no Jacarezinho pelo coletivo Lab Jaca para comunicar essa questão da importância dos dados e do papel dos dados para salvar a vida mesmo vamos ouvir da Andressa Cabral Botelho do Maré de Notícias do Complexo da Maré da Bia Carvalho do Mulheres de Frente em Mesquita que talvez entre um pouquinho mais tarde até porque ela está presa no trânsito nesse momento o Douglas Eleodoro do coletivo Conexões Periféricas de Rio das Pedras Melissa Canabrava do Voz das Comunidades no Complexo do Alemão Paulinho Mota Júnior do Data Lab que também fica na Maré e Rafael Oliveira do Favela Vertical do Gardena Azul e Tânia Alexandre da Silva da Associação de Mulheres Edson Passos cada pessoa que for falar eu vou compartilhar no chat o nome para quem quiser depois fazer referência e enfim cada um vai ter dois minutos para falar para a gente poder ouvir de todo mundo se mais alguém quiser se inscrever por favor se inscreva pelo chat e também os jornalistas aqui presentes por favor continuem colocando suas perguntas pelo chat se tiver uma pergunta direcionada a uma liderança específica coloque ali e a gente vai encaminhando tá bom muito obrigada e também o vídeo dessa coletiva vai ficar disponível para quem quiser ter acesso logo em seguida é só entrar em contato comigo e depois ele vai ficar também no YouTube então eu queria convidar por primeiro a Mariana Galdino do Lab Jaca Jacarezinho para para compartilhar seus pensamentos suas palavras e as ações enfim que vem tomando obrigada Mariana boa tarde pessoal é um prazer estar aqui hoje construindo o painel como um todo uma questão coletiva que já vem de muito tempo e estar aqui hoje também participando dessa coletiva de imensa gratidão mesmo também porque apesar de tudo que a gente tem passado até aqui construir o painel foi um dos fôlegos também acredito para muitos coletivos que estão aqui hoje então a minha fala também é reverenciando esse grupo que está aqui esse grupo que lutou está trabalhando muito todos os dias arduamente para fazer esse projeto acontecer para fazer com que esse projeto continue impactando tantas vidas dentro das favelas das nossas periferias que são os nossos lugares eu gostaria de nesse momento poder trazer na minha fala esse anseio que é da nossa necessidade para o ano de 2021 de continuarmos fazendo nossas alianças continuamos unindo nossas forças e garantindo que o poder público ele seja cada vez mais presente nessas nossas agendas o que a gente tem percebido no Lab Jaca hoje é a necessidade de projetos sociais estarem aí aliados a uma luta uma agenda unificada frente ao COVID-19 que a gente sabe o quanto que ele está impactando vidas e não somente no âmbito da saúde mas como bem disse no tema a gente está aí falando de uma pandemia que está impactando estruturalmente as nossas vidas seja dentro do âmbito do trabalho seja na mobilidade nessas singularidades não só nos enfrentamentos mas também garantir que a nossa potencialidade não seja sugada não seja minada frente a essas adversidades que nós estamos passando então a minha fala aqui hoje é que nós continuamos com esse fôlego o painel fez um trabalho belíssimo até aqui o nosso projeto além de estar construindo uma análise de dados um banco de dados e um banco de dados que é preciso ser dito está sendo feito pela sociedade civil por organizações sociais por instituições que estão aí colocando suas mãos na massa mão na massa essa que não está sendo feita pelo governo o poder público é esse que deveria estar sendo presente deveria estar aqui no centro desse debate garantindo que nossas vidas que não continuem não nesse caso que nossas vidas sejam validadas também por eles porque é isso mais uma vez o governo o estado brasileiro se coloca omisso frente a nossas vidas ou então no caso dentro das favelas de forma muito ativa seifando nossas vidas seifando vida de jovens seifando vida de crianças de adultos de famílias que estão aí mais uma vez no final do ano chorando nossas vidas negras majoritariamente falando então agradeço esse espaço espero que em 2021 a gente continue com esse fôlego para fazer o nosso projeto acontecer projeto esse que nós precisamos forçar com que sejamos escutados dentro do do congresso dentro das assembleias legislativas dentro das câmaras dos vereadores nesse caso como nesse ano nós elegemos novos vereadores novas lideranças que estão aí presentes então nós precisamos unir as forças para poder garantir com que esse governo também nos atenda porque o papel deles fazer é o que nós estamos fazendo na periferia e estamos fazendo com muito bem um bom grado de forma brilhante de forma profissional e esperamos que vocês continuem com a gente a toda a imprensa que está aqui hoje nós estamos aqui fazendo a nossa fala para que garantimos que não somente nosso projeto seja escutado seja colocado mas que também todos esses outros e o que a gente tem feito aqui no painel nós conseguimos trazer um banco de dados nós conseguimos comunicar esses dados que nós estamos fazendo num projeto audiovisual que é feito pelo LabJá com parceria com o painel e tantos outros projetos que ajudaram na construção desse vídeo vídeo esse que atingiu várias pessoas de comunidades inclusive contou com participação e durante a estrutura também com a galera da favela então acredito que o dia de hoje ele dá esse tem esse simbolismo de dizer o que foi o ano de 2020 o ano de muita luta mais uma vez o ano que muitos projetos surgiram o ano que fez com que nossa fúria de alguma forma trouxesse acendesse uma chama de união também entre grupos principalmente grupos que são liderados e colocados junto à população negra com nossas perspectivas nós esperamos demais que 2021 seja um ano melhor do que foi é o que nós esperamos é um sonho que nós temos sonho esse que todos nós também compartilhamos mas o que a gente tem percebido é como que a segunda onda da Covid-19 como ela tem sido colocada ela vai vir sim ainda de forma potente ela vai vir sim ainda de forma que vai enfim assolar e que vai demandar dos nossos esforços então a gente precisa ter nossos olhos atentos a gente precisa estar aí garantindo o nosso trabalho e entender que essa segunda onda ela não é somente algo que está surgindo de novo mas ela é algo que foi continuado a gente não o Covid-19 ele não parou no Brasil ele não parou dentro das favelas desculpa acho que acabou desculpa mas de outra forma gente o Covid-19 continua e nossos trabalhos continuam aí sendo demandados um beijo obrigada e um feliz natal para todos que estão aqui também obrigada Mariana desculpa aí ter que cortar a gente tem um tempo limitado mesmo e muita gente para falar agora eu vou chamar a Andressa Andressa Cabral Botelho Maré de Notícias Oi gente boa tarde eu sou Andressa Cabral Botelho represento aqui o Maré de Notícias que faz parte da Rede da Maré e eu vi que subiu ali uma pergunta acho que é até interessante a gente pegar a partir desse ponto de uma questão de disparidade dos dados tanto em relação ao painel Covid-19 que é o painel da prefeitura e o painel unificador Covid-19 nas favelas tem uma disparidade de cerca de mil casos mais ou menos e é interessante a gente pensar que a Rede da Maré ela tem desenvolvido uma ação desde março na verdade que é a partir do painel de olho no corona na verdade a partir do boletim de olho no corona que ele faz um levantamento nas 16 favelas que fazem parte do conjunto de favelas da Maré onde pessoas da instituição estão fazendo mapeamento junto às pessoas que têm casos confirmados e casos suspeitos e a partir disso eles foram fazendo um levantamento dessas informações para saber quem são as pessoas onde elas estão localizadas dentro da Maré e a partir disso a gente tem um banco de dados dentro da Rede da Maré a partir do boletim de olho no corona que no caso a gente chega a um número de 2.449 a partir do que a gente tem no painel unificador em comparação aqui ao painel da prefeitura que tem 1.078 casos então é a partir de um trabalho que vem desde março que vem sendo desenvolvido pelo pessoal da Rede da Maré e que agora com o painel a gente entrou com essa parceria e a gente consegue disponibilizar os nossos dados levantados pelo pessoal do boletim e aí acaba tendo essa disparidade eu falo a partir do Maré de Notícias que fica localizado na Rede da Maré no complexo conjunto as favelas da Maré mas eu sou uma pessoa que mora na zona oeste do Rio eu moro em Santíssimo e faço parte de um coletivo chamado Espaço Cultural Marcio Conde que fica em Padre Miguel que é um bairro que está localizado próximo de Bangu e Campo Grande que hoje são os dois bairros com os maiores números de mortes por Covid-19 então é importante a gente falar também que esses dois bairros eles ficam muito afastados da região central da cidade eu onde eu moro que é em Santíssimo eu estou a 38 quilômetros da região central então para eu chegar na Maré por exemplo eu levo uma hora e meia de transporte em tempos normais agora durante a pandemia com corte de transporte devido à quarentena que foi justificativa que foi utilizada como teve a quarentena as pessoas precisaram ficar em casa a gente teve eles precisaram fazer a redução dos transportes entretanto com a flexibilização as pessoas voltaram a trabalhar na rua e os transportes não voltaram a quantidade anterior à pandemia então são muitas pessoas aglomeradas num transporte que foi reduzido se antes eu tinha quatro transportes quatro ônibus circulando em uma hora da minha casa até a Maré hoje eu tenho três ou dois e o número de pessoas continua o mesmo então vai ser um número muito maior de pessoas aglomeradas dentro de um mesmo transporte isso é extremamente problemático na situação que a gente está agora tendo em vista que a gente corta praticamente a cidade toda são 38 quilômetros de distância da minha casa até a Maré então é uma situação bastante complicada que a gente precisa analisar o quanto a mobilidade precisa ser adaptada também para a gente pensar adaptada não o quanto a gente precisa pensar na questão da mobilidade na verdade para tentar reduzir ou impactar ou frear de alguma forma os casos que estão crescendo vertiginosamente então aqui por exemplo pelo painel da prefeitura são 802 casos são mortes confirmadas em Campo Grande e 618 mortes confirmadas em Bangu e são os dois coincidentemente são os dois bairros mais populosos da cidade são cerca de 600 mil pessoas nesses dois bairros habitando esses dois bairros então são pessoas que tem que circular a cidade inteira até chegar ao seu local de trabalho e elas tiveram uma série de problemas em relação à mobilidade urbana então a gente chegou a essa questão semana passada para pensar em quais propostas o governo de uma forma geral e consequentemente a prefeitura que vai ter uma troca agora a partir de janeiro quais são as medidas que deveriam ser tomadas para que essas populações principalmente favelas periferias quais são essas medidas para que essas pessoas que já estão numa situação vulnerável que já vivem numa situação vulnerável e não fiquem tão vulnerabilizadas assim eu acho que a partir disso acho que minha fala acho que posso terminar por aqui a não ser que não sei se eu consegui terminar a conseguir explicar direitinho sobre a questão da maré eu vi que a Dani falou um pouquinho aqui a gente teve a questão dos dados também a gente tem esse acesso esse número maior também devido ao fato de uma parceria que foi feita em agosto entre a Maré Fiocruz Manguinhos e outras instituições a SAS que faz que opera pela telemedicina e a Dados do Bem que realiza testes então a gente teve uma facilidade maior assim para ter essa gama de dados tanto em relação ao mapeamento das pessoas que estavam no território da Maré a partir da rede da Maré quanto a partir dessa parceria chamada Conexão Saúde que a gente conseguiu fazer essa coleta de dados a partir das testagens que aconteceram no território bom é isso muito obrigada Andressa agora vou passar a palavra para o Douglas Douglas está por aí obrigado boa tarde a todas boa tarde a todos eu sou Douglas Eleodoro sou morador da favela de Rios das Pedras de Acarapaguá Zona Oeste do Rio de Janeiro quero saudar mais uma vez a importância desse coletivo dessa articulação entre diversos coletivos para poder somar junto ao painel unificador do Covid-19 nas favelas tem sido fundamental para a gente poder tentar mapear e tentar pensar ações de combate enfim de redução de danos porque infelizmente a gente está alcançando quase 180 mil mortes no país é importante reforçar que essa ação dentro de Rio das Pedras também é uma ação de articulação de vários coletivos ações conféricas RP se articulou no território junto com Cine Rock Corrente do Bem Projeto Social ONG Social Beat Projeto Social Semeando Amor e Aliança do Bem para juntos a gente tentar fazer esse mapeamento local ou seja a saída coletiva a saída para esse problema coletivo várias favelas em São Paulo a gente tem bons exemplos conseguiram de alguma maneira fazer esse levantamento de uma maneira mais eficiente porém o tempo todo a responsabilização e a culpabilização tem sido individual a gente vê a grande mídia muitas vezes o governo colocando a culpa nas pessoas a quem está na praia ou seja não tem uma ação efetiva governamental ampla que articule esses coletivos essas ações que estão sendo feitas mas a culpabilização sempre cai sobre o indivíduo e aí a fala da Elisa as comparações foram feitas em número de mortes a Renata e a Amanda desenvolvendo metodologias de outras metodologias de análise em diálogo com os movimentos sociais é fundamental para a gente reforçar esse movimento essa articulação da academia da pesquisa com os movimentos sociais tem sido fundamental nesse momento coisa que muitas vezes o governo acaba não fazendo em Rio das Pedras a gente teve uma fotografia do Ian Marcelo que é morador de Rio das Pedras que ele fez uma fotografia que ele denominou avião do trabalhador e circulou bastante que é o ônibus lotado logo no início da pandemia quando começou uma reabertura e muitas críticas foram feitas em relação a esse transporte superlotado e eu acho importante a gente chamar atenção para esse ponto já que a gente está falando aqui do transporte porque a gente está analisando esse momento as percas que a gente está tendo toda a dificuldade que a gente está enfrentando mas é importante lembrar sempre que isso é fruto de um processo de abandono então transporte público hiperlotado essa dificuldade da mobilidade urbana no país e na cidade do Rio de Janeiro não é de hoje não é devido a pandemia isso é algo antigo que circula outras doenças respiratórias que fazem muito mal a população que tem que vivenciar essa situação a gente está hoje comemorando dia 10 de dezembro 72 anos da declaração dos direitos humanos e o transporte como um direito fundamental social entrou na constituição brasileira como um direito humano fundamental no artigo 6 então é importante a gente ratificar esses pontos porque pensar hoje uma saída que seja que vem a partir do Estado é fundamental a gente precisa compreender todo o nosso esforço reconhecer o nosso encontro em conto articulação de diversos coletivos mas entender os limites da sociedade civil e a importância do Estado assumir a responsabilidade sobre isso a gente teve um Estado um governo federal extremamente ausente no Rio de Janeiro o prefeito felizmente que vai sair também ausente que precarizou as clínicas da família precarizou toda a assistência que poderia ter sido dada então que o próximo governo que vai assumir se comprometa em pensar ações em articulação com os movimentos sociais com a academia para poder de fato a gente fazer essa contenção e para fechar esse aviso que a gente sempre está dando hoje com muito mais dificuldade porque as ações na favela estão muito mais difíceis de fazer essa conscientização esse apoio às pessoas mas lembrar que embora a vacina já tenha sido descoberta a logística para poder vacinar todo mundo ainda vai ser demorada então a gente precisa continuar os cuidados a gente precisa continuar toda a atenção continuar enfim de alguma maneira alimentando esses dados que certamente vão ajudar nessa logística de vacinação da nossa enfim de nós esse cuidado coletivo nós por nós que também é importante muitíssimo obrigada Douglas gente todo mundo enfim toda semana toda essa galera se junta a gente conversa desde o início da pandemia sobre o que está acontecendo semana por semana tem sido um processo muito importante e enfim eu quero agradecer todos que falaram e vão falar por participarem desse processo vou passar agora eu acho que para a Karen Karen você está pronta Karen vai representar estou sim Tereza beleza Karen vai representar o voz das comunidades do complexo do alemão Olá gente ah eu não sei se o vídeo está funcionando porque a câmera está com defeito mas vocês conseguem me ouvir bem pode falar então boa tarde todo mundo meu nome é Karen já participei algumas vezes aqui da reunião representando o voz das comunidades sou moradora do complexo do alemão sou jornalista do voz e ouvindo a fala de todos né percebo que a mobilidade urbana ela não foi feita para favelados para pretos para quem mora na baixada é muito difícil ter um transporte decente para quem mora nessas localidades vejo isso no dia a dia nas matérias que eu escrevo nas narrativas que a gente recebe até mesmo na minha construção porque eu moro num local onde eu não tenho um ônibus para nenhum lugar praticamente eu tenho que andar muito para conseguir pegar um ônibus para conseguir pegar um metrô é horrível eu não convido ninguém aqui para casa porque para poder ir embora é um desastre e trazendo nessa narrativa nesse momento atual da covid eu trouxe para vocês uma matéria eu não vou conseguir compartilhar mas eu vou conseguir falar e eu acho que vocês vão conseguir entender todo o sofrimento desses moradores que é sobre a segunda onda de covid dentro da favela que hoje a gente recebeu uma matéria do dia 1 falando que o ministério da saúde falou que foi notificado o segundo caso de reinfecção sendo que no dia 19 de novembro o voz das comunidades já falava de casos de moradores que estavam com covid pela segunda vez e eu tive a oportunidade de conhecer essas pessoas e conversar com elas e uma dessas senhoras me relatou que ela pegou covid pela primeira vez porque a chefe dela que morava na zona sul não permitia que ela ficasse em casa então ela tinha que fazer o translado da casa dela até o ambiente de trabalho a própria chefe dela pegou covid e não tinha como cuidar da filha conclusão ela acabou pegando covid ficou 14 dias em casa houve uma demora muito grande para ela fazer o exame e confirmar a doença ela não teve condições de se tratar e a chefe dela conseguiu se tratar num hospital particular conseguiu ficar bem essa chefe ela ficou bem chamou ela para trabalhar de novo falou que não poderia ficar sem ela porque teria que cuidar da filha e ela relatou para mim que já estava melhor e mês depois ela pegou na mente covid e ela pegou covid então eu conversei com ela e ela falou comigo ai que eu ouvi uma pergunta aqui deixa eu fechar o chat que eu mudo um pouco rapidinho e eu conversei com ela e ela falou para mim que ela ainda estava esperando o teste porque demorava muitos dias e enquanto esse teste não ficava pronto ela teria que trabalhar e quando saísse o resultado saiu o resultado do positivo e quando saiu o resultado ela estava pedindo a Deus todos os dias para que ela ficasse boa para voltar a trabalhar como ela falou isso para mim é um sentimento de tristeza que dá em nós em ouvir essas matérias e poder retratar sobre isso porque ela falou Karen eu não tenho uma opção eu não tenho direito ao auxílio emergencial eu tenho quatro filhos e eu preciso trabalhar se ela ter covid duas vezes e eu peguei foi porque eu andei de ônibus eu estava com ela eu estava cuidando dela o tempo todo eu tinha que fazer a comida dela eu tinha que entrar no quarto para limpar as coisas dela e eu preciso voltar eu preciso fazer as coisas então eu trouxe esse relato para a voz das comunidades trouxe um relato de uma outra profissional da saúde que pegou por duas vezes também e eu ouço vários relatos de pessoas que estão pegando pela segunda vez a gente tem contato com médicos devido aos nossos painéis de covid e os médicos falam que as pessoas demoram muito tempo para poder fazer o exame e voltam com muita frequência as clínicas da família então esse translado que as pessoas fazem a clínica da família ela já contagiou um monte de pessoas então assim é muito difícil a gente falar para as pessoas ficarem em casa para as pessoas tentarem o isolamento durante esses 14 dias as pessoas esperarem o exame porque o exame realmente demora muito para ficar pronto e o serviço público ele está ele está um caos a gente tem fila de pessoas esperando para ser internada para ser atendida os exames então assim eu como jornalista eu fico retratando isso todo dia todo dia todo momento eu fico assustada quando a grande mídia fala que só hoje apareceu dois casos de reinfecção quando na favela a gente tem muito mais casos e nessa situação da pessoa não ter o serviço atendido adequadamente muito obrigada Karen ok muito obrigada vou passar então agora a palavra para o Paulinho Paulinho Mota Júnior do complexo da Maré do Data Lab o Paulinho está pronto beleza tudo bom gostaria de agradecer a oportunidade e parabenizar o trabalho que eu construí até esse momento e principalmente para a gente que é do Data Lab e trabalha muito com a política de dados abertos parabenizar também a iniciativa que é disponibilizar a base de dados porque isso faz com que a gente se apodere dos dados e daí consiga gerar informação para conscientizar das falas que todo mundo já falou eu retifico tudo e eu gostaria de lembrar que os dados do painel ajudam a gente a reconstruir a narrativa que agora a gente parece que parou de ouvir que os casos continuam aumentando e os óbitos continuam aumentando também então eu acho que com os dados do painel unificado se o governo não faz esse dever de informar e de divulgar o conhecimento que é um dos princípios do SUS que é da divulgação do conhecimento da informação eu acho que mais uma vez a gente pela gente mesmo tem que começar a fazer isso de novo sabe essa mobilização que antes a gente tinha através das mídias e dos nossos veículos de dizer que era sério que era importante que a gente precisava se cuidar assim então eu acho que chegou o momento de a gente refazer tudo isso e não só também nos darmos por satisfeitos de estarmos fazendo mas também de cobrar os atores políticos os nossos representantes políticos para que venham com uma campanha em massa de informação e conhecimento porque neste exato momento está vago então se a gente consegue pelo menos em outros ambientes estar toda hora falando e comunicando que ainda não acabou que as pessoas precisam se cuidar da mesma forma e com o mesmo volume e intensidade que foi feito lá em março talvez a gente consiga reduzir um pouco mais os danos já que os danos já foram feitos e muitas vidas foram perdidas e também acrescentando uma pergunta que foi feita no chat a Maré também pode ter muitos mais casos notificados porque dentro da Maré existe uma iniciativa do Rede da Maré que é de mapear os CEPs dentro da comunidade então possivelmente existe dentro da Maré mais moradores que saibam de fato informar o seu CEP e aí isso faz com que as notificações possam vir com um pouco mais de velocidade para além também do mapeamento que a própria rede faz então é isso muito obrigado e parabéns pelo trabalho opa obrigada Paulinho então os dados são do Rede da Maré os dados que aparecem no painel quem tiver temos aqui Andressa Dani estão comentando no chat tem muito interesse pelo caso da Maré aqui que é um exemplo junto de Itaguaí são duas comunidades no mapa onde teve um engajamento mais amplo local nesse mapeamento e é por isso que a gente vê os dados lá em cima porque as pessoas que estão ali no território estão as pessoas que estão reportando eu vou passar agora a palavra para o Rafael Oliveira do coletivo Favela Vertical de Gardene Azul na Zona Oeste Rafael está por aí? Opa, estou sim para ouvir? Estamos Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, gente sou Rafael Oliveira sou coordenador e ensinador do coletivo Favela Vertical do Gardene Azul de Janeiro favela localizada na Zona Estoril hoje eu vim trocar um pouco com vocês sobre algumas dúvidas que a gente tem tido e como a gente pode fazer tudo junto com o jornalismo mais formal com a imprensa não comunitária porque algumas coisas me assustam muito eu vou ser bem franco para dizer com vocês porque, por exemplo eu não tenho nem expectativa de que os moradores da minha favela a minha favela que tem mais mil pessoas em expectativa de vida em expectação de vida voltem a usar másteres porque, por exemplo foi uma das primeiras comunidades onde o comércio local abriu sem muita prescrição e sem as devidas regras hoje usadas para sanitizar os lugares então eu não tenho a crença de que as pessoas vão voltar a usar máscaras com essa segunda onda para a gente ter hoje o destaque para a vacina chegando e isso também é algo que a gente tem que bater porque os sinais de uma vacina chegando fazem com que as pessoas desistam de que estudar porque esperam que a gente tem quase certeza de quem não é negacionista logicamente vai logo poder tomar vacina então não precisa mais se cuidar tanto então eu queria que a gente tivesse aqui o ponto de refletir e tentar trabalhar juntos meio de comunicação viáveis para a gente não perder outra narrativa porque nós já perdemos algumas narrativas durante essa produção de pandemia ou exatamente a gente perdeu logo depois das duas semanas de pandemia quando o governo federal foi através de sua anfitrião que é o presidente da República por dizer no horário nórdia que era assim era uma hora de fisica que não deveria se cuidar perdemos a narrativa de isolamento e tentamos botar essa tecla durante 4, 5 meses sabendo que isso não conseguiria ser acertado humanamente como a gente queria a gente continua botando essa tecla e fomos perdendo perdendo, perdendo e no final perdendo o jogo então assim nessa semana a gente tem que cavar as estratégias repetidas muito mais coligadas a como sobreviver tendo ênfase de que a vida não vai voltar com a normalidade pandêmica completamente nas favelas as pessoas não vão se restringir de novo a ficar em casa por até questões psicológicas adaptadas para as universidades mas por questões sociais diversas que é amplitude de como a favela entende que a rua também em oportunidade de sua casa então a gente tem que trabalhar em conjunto a partir desse momento para não perder esse viés não perder essa narrativa de novo a gente tem que traçar estratégias muito mais efetivas de como conseguir para que as pessoas continuem usando o transporte público de máscara para que as pessoas continuem se cuidando quando forem sair de casa ainda mantenham a distância prescriva quando forem em algum lugar seja parcialmente fechado como um bar como um restaurante as pessoas voltem a usar o que o gel voltem a sanitizar os seus alimentos as suas contas as suas encomendas mas sem perder a narrativa de novo de tentar fazer o que as pessoas olham no caso porque mesmo a partir de uma nova notificação de lockdown porque com certeza que deveria ser feito a gente não vai conseguir prender essas pessoas porque o guarda civil não consegue entrar dentro de uma comunidade e fechar mais de sete cinco restaurantes numa rua onde seis sete pessoas todo dia continuam ali apesar de tudo então a gente tem que ter toda certeza e clareza e que novamente a gente vai ter que precisar enfrentar questões sobre a fome eu já tenho recebido voltado a receber relatos muito grandes sobre sinais de fome aqui tanto que a gente está tentando trabalhar uma outra campanha de cesta básica aqui no Natal porque a gente tem voltado a receber receber a questão da fome a gente tem voltado a receber notificações de comércios locais que não tem aguentado a falta de assistência pública então eu acho que a comunidade precisa trabalhar em conjunto com isso não local e isso é muito importante para a gente tratar e tratar narrativas que sejam concretas que a gente não tenta de novo para o negacionismo que a gente não tenta de novo para o governo federal que a gente não tenta de novo para propostas de rôneas que sabem que não são a consciência de que a nossa vida militar deve ter os direitos humanos não vão ser travados ou destruídos de novo é isso espero que a gente consiga trabalhar de novo uma boa campanha de coleta de dados verificação de forças para que a gente saia o mais forte possível da segunda onda esperando para a tratativa dessas vacinas chegarem muitíssimo obrigada Rafael vou passar então agora a palavra para a Tânia Tânia está por aí Tânia Alexandre da Silva da Associação de Mulheres Edson Passos de Mesquita da comunidade Cosmorana Cosmorama estou beleza Tânia gente boa tarde boa tarde a todos e a todas e o que eu vou falar aqui não é muito agradável que eu nem gosto de falar porque eu sou uma pessoa obesa impertença a diabetes e estou com medo estou mesmo com medo que isso está matando aqui no Cosmorama mesmo eu moro assim um metro do polo de testagem que tem aqui no Cosmorama da prefeitura minha filha trabalha lá e ela ela chega em casa falando que de dois mil dois mil pessoas que vão lá fazer o teste oito cento é sair positivo isso é muito grave entendeu e aqui no Cosmorama por semana está morrendo de duas coisa de uma duas pessoas de covid isso é muito grave eu estou com medo não vou na rua mais e quando eu vou só saio para ir para o médico quando eu vou vou de máscara vou de luva vou com meu álcool gel na mão entendeu estou com medo mesmo entendeu isso é muito grave aqui e não adianta a prefeitura veio e fez higienização no Cosmorama nas praças nas ruas e não está dando vazão está muito triste isso aqui entendeu e eu estou com medo sinceramente entendeu isso não acaba a vacina só vai chegar lá para janeiro fevereiro não sei como vai ser mas vai ser escolhida quem vai tomar a vacina primeiro são os profissionais de saúde depois os idosos acima de 70 anos e a terceira ou a quarta a gente vai ser as outras pessoas entendeu então enquanto não vinha a vacina certa para a gente tomar gente se cuida use máscara entendeu obrigada Tânia muito obrigada pelo seu depoimento queria passar aqui estamos juntos estamos juntos aqui nessa luta vou passar agora eu acho que por final para a Ana Leila não sei se mais alguém queria se inscrever estou vendo a Ana Paula aqui enfim se alguém quiser se inscrever ainda rapidinho se não a gente vai agora ouvir da Ana Leila e passar para o encerramento Ana Leila está nos ouvindo? tem que liberar o microfone ainda não estamos te ouvindo ainda ainda não ainda não estamos ouvindo Ana Leila não você está está me ouvindo né tá mas a gente não está te ouvindo se puder tentar liberar aí nas reuniões sempre acontece mas aí você consegue eu não sei se é no celular agora eu acho que vem espera aí não agora não opa vamos fazer o seguinte Ana Leila eu acho que parece que a Ana Paula também se inscreveu para falar Renata me falou passou aqui você quer continuar testando aí Ana Leila eu vou passar para Ana Paula Ana Paula está podendo falar Ana Paula é responsável pela associação de mulheres as amigas de Itaguaí que são as guerreiras que estão lá desde março coletando dados vamos lá Ana Paula está conseguindo agora sim beleza acabamos de receber doações de máscaras diretamente de volta redonda né de volta redonda caiu como uma luva deu para ouvir deu para ouvir bacana agora se quiser falar um pouquinho como estão as coisas aí a situação aqui em Itaguaí não está legal até o prefeito está contaminado está doente muitos conhecidos muitos amigos já era uma tragédia anunciada aqui para nós né o que acontece eu queria falar sobre a disparidade dos números oficiais para com os números que nós encontramos a nível de informação comunitária muitas pessoas não conseguem acessar o sistema público de saúde isso é fato isso é uma realidade muitas pessoas tem os sintomas elas procuram ou uma clínica particular ou fazem busca no aplicativo e essas pessoas ficam em casa sofrendo as consequências da doença e na maioria dos casos nem nunca chegam ao hospital ou consegue ou morrem dentro das suas casas então é uma triste realidade uma triste constatação e hoje teve uma matéria que reporta realmente o que a gente está passando aqui que é muitas pessoas estão optando por morrer em casa porque é uma situação complicada aqui em Itaguaí nós temos somente cinco leitos de UTI então para nós é uma situação que piora a cada dia porque se na rede do Rio de Janeiro 100% dos leitos estão ocupados que sá para nós aqui que a gente não tem então nós enquanto liderança comunitária aqui a gente está agindo na prevenção agindo no esclarecimento na conscientização na mobilização comunitária porque infelizmente não não há suporte médico um equipamento médico é uma estrutura de saúde pública que comporte e eu estou orando pedindo a Deus para que a coisa não fique pior do que já está mas ainda temos uma situação que nós temos uma área praiana aqui nós temos praias aqui próximas e o povo só está pensando em consumir Natal é praia é isso é aquilo então é uma tragédia de fato eu até fiquei emocionada com a apresentação da Elisa quando ela traz em números o que a gente está vendo aqui o que a gente está relatando então assim por isso que acontecem essas disparidades porque infelizmente nenhum governo seja a nível municipal estadual ou federal de fato querem mostrar a realidade da calamidade pública que é a pandemia então era só isso que eu queria falar um beijo aí pra todo mundo show covid obrigada Ana Paula temos acompanhando desde desde julho agosto junto a situação aí a mobilização incrível agora a gente está aqui tentando frear um pouco esse processo infelizmente não 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 e peraí Ana Leila deu uma está me ouvindo agora sim pode falar é gente é o que a Tânia acabou de falar é verdade como ela não anda saindo a situação está pior do que ela possa imaginar porque indo ao médico todo dia está indo pessoas com convite pra lá pra esperar a ambulância pegar porque estão ligando pra SAMU a SAMU não está indo táxi não quer levar as famílias estão indo com os pacientes de mala e cuia pra policlínica é o que está morrendo de funcionário inclusive motorista do polo é de ontem pra hoje veio a falecer também é funcionários que estão trabalhando no polo estão falecendo é vocês estavam falando é sobre é ônibus coletivo metrô mas tem uma situação muito mais perigosa que vocês possam imaginar aqui na baixada se você sair de segunda a sexta feira que são os dias de pagamento as filas dos bancos a terceira idade um perto do outro é uma fila de de 300 metros sabe em cada banco que vocês ficam horrorizadas eu tô pedindo as minhas contas pra pagar online porque eu não vou ao banco falei mesmo pode botar meu nome no SPC que eu não vou encarar fila de banco pra pagar conta o negócio tá feio e eu publiquei uma matéria no Facebook chamando a atenção do governo sobre o plano de ação e que o governo federal tinha que fazer uma fiscalização do recurso que veio para os municípios para um plano do COVID gente teve uma repercussão mas aquilo ele fez foi uma factóide quando deu quatro horas da tarde eles publicaram na minha página e no Facebook agradecendo que era isso mesmo que o governo estava tomando providência aí mandou imprimir uns fold colocando nos comércios mas foi só no centro foi só aquele dia porque tem os outros bairros os comércios ficam abertos 24 horas é campo de futebol é baile é pagode entendeu está demais as pessoas não estão acreditando nas coisas não tem um plano de ação os comerciantes estão querendo é mais é vender as calçadas ficam lotadas e por mais que eu vá para o Face chamando a atenção e publicando mais um óbito mais dois óbitos use máscara não adianta é o negócio está feio é mais de cinco óbitos não é dois três como a Tânia falou por dia eu essa semana eu perdi cinco amigos aqui no município de Covid então isso é essa segunda onda ela está mais forte do que a primeira e não é só a Tânia que está com medo eu estou com medo a gente tem medo até de abrir o portão aqui se é que vocês querem saber é essa minha fala que eu acho que quando eu falei Tereza que nós deveríamos publicar o município num todo geral de óbito e pessoas infectadas porque está demais fora as pessoas que estão morrendo em outros municípios e não está vindo na estatística do município e os painéis não estão mostrando adequadamente a realidade para a população não estão eu estive na secretaria de saúde na ouvidoria e quando eu cheguei lá tinha duas mesas lotadas de material exame de covid positivo e a preocupação e aí eu pergunto para vocês cadê o recurso dos municípios que era para se fazer um plano de ação sobre a covid você não não está vendo um hospital aqui na Baixada Nova Iguaçu que gastaram milhões de dinheiro ele não foi nem inaugurado e foi desmontado que foi Nova Iguaçu aqui nós tínhamos dois polos desmanchou um tem um e haja exame as pessoas estão trabalhando até dia de sábado então está gritante isso mesmo e aí agora vem Natal as pessoas já estão se articulando para soltar fogos aqui na Baixada para fazer festa de rua e as autoridades não fazem nada então é essa a minha preocupação já falei Tereza muito obrigada Ana Leila esses depoimentos agora foram muito importantes para a gente enfim aprofundar na situação local na Baixada ainda mais que a gente tem menos dados ainda talvez no painel com o tempo a gente vai continuando nessa busca por CEPs Tânia pode rapidinho deixa eu só antes de você falar comentar aqui que a gente viu que a Lana da Agência Brasil fez uma pergunta aqui talvez logo em seguida se você quiser ou repetir por escrito sua pergunta ou se mais alguém tiver uma pergunta ou depois pegar o microfone pode falar eu queria fazer uma pergunta as pessoas que fez aquela pesquisa porque aqui mesquita não entrou mesquita entrou jacutiga como mesquita é muito difícil a gente poder a primeira vez que eu respondi a pesquisa eu botei que eu morava na zona oeste porque meus parentes moram lá aí a segunda vez a Leila me falou que jacutiga tinha jacutiga aí eu fui lá respondi lá como jacutiga para botar outro mesquita em todo em todo como Cosmorama Edson Passos Coreia entendeu Chatuba porque Chatuba também tem um índice muito grande também de coronavírus então para esse pessoal colocar esses 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 bairros daqui de mesquita incluindo na pesquisa entendeu só isso que eu queria falar beleza vamos ver isso junto Tatiana é que você chegou a menos tempo então a gente tem que articular isso junto de vocês perfeito então Alana você queria colocar uma pergunta seria ótimo a gente também ouvir diretamente dos jornalistas que estão aqui presentes eu quero Tereza eu queria saber o seguinte pelo que eu pelo que vocês falaram aqui nessa terceira coletiva do painel o que eu percebi assim que há uma uma tendência a exigir da nova prefeitura da nova gestão municipal a tomada de ações assim específicas voltadas para os moradores das favelas e periferias sobretudo do que a mobilidade o transporte que é considerado aí um grande ator da covid porque aglomera pessoas em poucos poucos ônibus né e isso causa a disseminação da doença né exatamente Alana eu não sei se caiu só para mim talvez alguém enfim opa pode falar comentário tá desculpa eu não ouvi a última frase eu pedi para você e para Renata comentar a questão do transporte pois é foi uma questão chave que a gente levantou no grupo e alguns comentaram hoje inclusive a Bia que era a única que ia apresentar e que não não conseguiu estar com a gente exatamente porque ela está presa no metrô ela mandou aqui um depoimento eu vou até ler agora Sobia Carvalho jornalista de São João de Meriti estou no metrô nesse momento e realmente não consigo falar eu sentei no banco mas levantei para mãe de uma criança autista sentar pois ninguém fez essa obrigação em algumas estações de metrô e trem não tem álcool em gel e fica difícil realmente existir uma sanitização do coronavírus deveríamos ter mais vagões funcionando para não haver esta aglomeração vide que o ônibus da Baixada Fluminense as pessoas já entram sem máscaras e muito por falta de informação sobre a segunda onda então não sei se a Renata quer comentar outros integrantes do painel queiram comentar a Tati talvez a gente possa começar com a Tatiana que ainda não se apresentou Olá está todo mundo me ouvindo bem? Está ótimo tá é porque eu estou experimentando um fone primeira vez eu também fiquei segura mas vamos lá então Alana eu sou Tatiana Lima sou repórter articuladora de redes do Rio Móti projeto de jornalismo da comunidade catalisadora e sou articuladora comunitária aqui também do painel o que a gente percebeu o relato de várias reuniões é importante dar uma informação que esse grupo ele se reúne toda quinta-feira às duas da tarde então nossas reuniões elas são semanais a gente semanalmente está acompanhando os casos né junto com os relatores com o grupo e também por grupo de WhatsApp enfim a gente se fala diariamente então dentro desse grupo justamente a gente percebeu isso que alguns fatores né independente do lugar da praia está cheio independente do bar está cheio independente dessa dessa narrativa de lazer que se coloca né que as pessoas não estão se cuidando que as pessoas né e tal é muito difícil para um trabalhador né que está diariamente pegando um ônibus lotado um trem lotado é você convenceu de que no final de semana ele não vai poder fazer um lazer então a gente percebeu que tem uma questão que é econômica do lugar do trabalho onde que né tudo se flexibilizou tudo voltou né praticamente ao normal praticamente porque tem uma porcentagem ainda que está conseguindo de empresas que estão com seus funcionários trabalhando em casa mas a gente sabe que isso não é a realidade do povo mais popular né das classes L e D que geralmente trabalham em prestação de serviço trabalham em supermercados que faz a cidade girar a economia da cidade girar e movimentar então eles não só estão trabalhando inclusive em áreas com atendimento público como elas estão todo dia encaixotadas em transportes públicos fechados né porque a gente tem que pensar aqui é trem e metrô ar-condicionado fechado a gente tem uma questão que vai vir agora no verão né onde as pessoas não vão aguentar ficar andando de janelas abertas a gente tem um calor suportado no mundo então a gente teve essa avaliação de que é essencial primeiro organizando a fala pra você tirar essa responsabilização do individual e passar para um coletivo em termos de estado né as organizações civis elas fizeram um excelente trabalho elas vão continuar fazendo esse trabalho mas elas não podem ser deixadas sozinhas fazendo esse trabalho com o estado responsabilizando apenas o indivíduo dois o estado as novas prefeituras a câmara dos vereadores tem que pensar de todas as cidades né em medidas de proteção a essa população que passam pelo transporte público e não apenas em campanhas tem que vir as campanhas também mas não apenas as campanhas é usem máscara inclusive tem que dar acesso e direito a saúde e a água porque a gente está com esse problema também de água dentro do estado em várias cidades do Rio de Janeiro e três se não adianta mais a gente ficar pensando que o governo não fez a gente tem que trabalhar com essa nova agenda política que ela está aí uma nova câmara de vereadores em todos os municípios e um novo prefeito e novos prefeitos em todos os municípios porque a prefeitura ela é responsável por atendimento ou primeiro atendimento de saúde são clínicas de família e UPAs ela é responsável pela rede de educação municipal das crianças que vão ter contato com professores e depois com seus pais e toda uma rede de comunidade e ela também tem a questão da guarda municipal né que pode fiscalizar certas algumas coisas e do alvorado das coisas funcionarem então tem que se pensar não só na instância federal do que a instância federal não fez ou que na instância estadual também não está fazendo a gente tem uma nova agenda política houve eleições municipais e tem que se pensar e chamar a responsabilidade dessas novas prefeituras e câmaras legislativas eu acho que é isso e principalmente no transporte público é porque várias cidades a gente tem o verão brasileiro que é extremamente forte as pessoas não vão aguentar o tempo inteiro andar com janelas abertas porque é isso a gente tem que sair do campo do indivíduo dessa ideia de que né é importante também essa consciência coletiva e civil é preciso campanhas para isso mas também é preciso questões dessas prefeituras não é só do governo federal é isso obrigada obrigada Tati é mais alguém quer falar não sei se Renato ou alguém quer dar um depoimento específico em relação a questão do transporte propostas de política pública o que é que pode ser feito graça graça você abriu o microfone não tá eu não sei se a gente passa para se tiver mais alguma pergunta porque a gente já ultrapassou o tempo eu já posso falar pode Ana Leila vamos lá eu só queria eu acho que nós nós a sociedade civil eu estou fazendo todos os dias eu acho que se todos forem para rede social fazendo um alerta aos gestores das prefeituras prefeitos e vereadores sobre a questão é do covid não sei se vai ficar pesado nós pegarmos assim no pé deles ou fazer um alerta nas redes sociais chamando a atenção do poder público na questão do covid nos municípios porque assim como a Tati falou a responsabilidade não é só do governo federal o governo federal já fez o papel dele já mandou o recurso quem tem que cumprir é os municípios os prefeitos e os vereadores então eu acho que se nossa sociedade civil ir para o face e fazer esse tipo de alerta todo dia é encaminhando essas mensagens diz não precisa citar nome falar seus vereadores prefeito cadê uma ação municipal sobre a questão do covid sei lá alguma coisa porque uma só não faz verão eu acho se tiver uma parceria da sociedade civil eu acho que nós vamos chamar a atenção sobre essa questão pronto obrigada estou completando que é a fala do Douglas Tereza e de todos que a sociedade civil nós e tantos outros grupos eles nos estão dizendo que não vão que vão parar de fazer ou que não querem fazer e que não podem auxiliar inclusive o poder público mas o poder público precisa vir de fraco fato com propostas e eu acho que é o poder público que tem que pensar eu não quero falar da realidade específica do Rio de Janeiro porque são muitas cidades na Baixada Fluminense quando lembrou a Tânia vários bairros de Mesquita Nova Iguaçu São João de Miriti estado aí mas a gente tem que ver porque porque os ônibus já eram lotados antes e sempre foram principalmente na hora do rush mas a situação piorou muito nos últimos anos devido a um desmantelamento da rede de transporte pública e que agora várias pessoas inclusive que participaram desse desmantelamento podem vir foram releitas e podem vir consertar os seus erros e isso é essencial não só para o convite mas para outras doenças respiratórias lembrando que o Brasil ainda faz pouquíssima testagem então que os números brasileiros mesmo os oficiais ou os nossos eles ainda não retratam totalmente em 100% a realidade brasileira das cidades brasileiras então a verdade é que a gente não tem proporção do tamanho né e da tendência real a gente tem uma zona de influência fazendo uma metáfora com a nossa própria zona de influência de série né os números oficiais e os nossos eles dão uma zona de influência uma zona de tendência do que está acontecendo né sobre o covid-19 nas favelas nas cidades periferias no Brasil até os dados oficiais ok muito obrigada Tati eu acho que é uma ótima forma de a gente encerrar essa terceira coletiva né do painel unificador covid-19 nas favelas quero agradecer a presença de todos aqui hoje acho que tivemos mais de 60 pessoas aqui na sala pessoas de vários meios de notícias locais internacionais obviamente nacionais também e quem colocou perguntas enfim eu acredito que todas tenham sido respondidas aqui no chat ou em voz alta se não podem encaminhar e-mail pra gente tem vários membros do painel que podem dar depoimento depois se alguém quiser entrar em contato por favor e por favor qualquer matéria que sair enviem pra gente pra gente divulgar pra gente ficar sabendo agradecemos muito a presença dos apoiadores dos pesquisadores dos jornalistas que estão aqui junto da gente aqui no painel então vamos encerrar não sei se querem abrir microfone ligar a câmera a gente tirar uma foto que é costume aqui do grupo da gente tirar uma foto no final dos nossos encontros e reuniões que legal é bom ver a carinha de todo mundo feliz natal vamos lá um dois três e obrigada gente então estamos juntos entre em contato a gente vai retomar as reuniões do painel em janeiro quem quiser chegar junto as reuniões são sempre quinta-feira às duas horas o projeto continua firme e forte e a gente conta com o apoio e participação de todo mundo agora em 2021 enquanto isso dentro do possível desejamos boas festas enfim tempo com a família querida nesse final de ano obrigado Tereza feliz natal é meu nome em nome do Voz das Comunidades obrigada natal pra vocês todos cuidado cuidado gente olha a novenação da notícia natal é pois é é cuidem dos seus cuidem dos seus pra termos outro natal no ano que vem natal na live